Esse é o lançamento que o Oriate tem pra você nessa semana, um sofá especialmente desenhado pra quem tem bom gosto, quem gosta desse trabalho em captonê, todo em espuma soft, inclusive no encosto e também nos braços, né? E também na na cento, a almofada solta nos braços. Bom, nós estamos copiando os importados, mas com preço nacional. Ai que engraçado isso. Me fala uma coisa, o preço desse conjunto 3 e 2 lugares, com espuma soft, 10 anos de garantia, o PUF também vai de brinde no mesmo tecido. O PUF vai de brinde. E mais o rack. O rack 10 de 169. Gostei desse preço, gente, 10 parcelas de 169, você se sentou aqui nesse estofado e levou embora, porque é muito confortável, tá? É com várias opções de tecido. Isso é importante. Agora eu vou conversar aqui com o nosso amigo Urias, que tem as poltronas pra mamãe. Você que procura uma poltrona confortável pra mamãe, tá? Essa aqui é uma boa dica. Essa com almofada fixa, né, Urias? Com almofada fixa, modelo Berger, né? 5 de 27 reais, continua a promoção aqui. Ganha de brinde o porta-mamadeiras. Porta-mamadeiras, continua de brinde no Oriate, provando que é mamãe, né? O profissional liberal também tem brinde, tem promoções aqui pra ele, a mamãe. A Urias tá sempre dando promoção. É isso aí, a promoção nessa semana vai até sexta-feira, eles ficam de segunda a sexta, das 9h até as 20h, vem pra cá. Sábado e domingo, das 10h até as 19h, tá certo? Exatamente. Endereço? Ministro Jesuíno Cardoso, número 505. Telefone? 829-5344. Qualidade, bom gosto aqui na Urias, com o precinho, ó, pequenininho, aproveite.